A doença celíaca é uma doença autoimune crônica do intestino delgado causada por uma reação ao glúten em pessoas com predisposição genética. Os sintomas clássicos incluem problemas gastrointestinais como diarreia crônica, distensão abdominal, má absorção intestinal e perda de apetite. Pessoas celíacas têm que evitar alimentos que possuem glúten, e pensando nisso, fizemos este vídeo com 5 alimentos que contém glúten para que você saiba e evite. Antes de saber, se inscreva no nosso canal e já deixe o like no vídeo. O primeiro tipo de alimentos da nossa lista são os cereais. Os cereais nada mais são do que um grupo que engloba mais de 6 mil espécies de plantas, e entre elas temos justamente o trigo, a cevada, o centeio e o malde. Lembrando que esses 3 grãos não são os únicos que possuem glúten. Inclusive, o conjunto de proteínas está presente em cereais de uma maneira geral, então a não ser que na embalagem afirme que o produto não o contenha melhor não arriscar. Já o segundo tipo de alimentos, são os pães, bolos e qualquer outro alimento com farinha. O glúten se encontra no tecido vegetal do trigo, da cevada, do centeio e do malte, e é por isso que esses alimentos devem ser evitados a qualquer custo. O problema é que eles estão em mais lugares do que você imagina. Para começar, é preciso cortar pães, massas e biscoitos, já que todos eles possuem a farinha como um de seus ingredientes principais. O terceiro tipo de alimentos que contém glúten são os condimentos e temperos industrializados. Incluídos nessa lista estão o molho shoyu e o curry em pó. Isso porque é bem comum que grandes fábricas utilizem produtos com glúten na composição de seus produtos. Aqui o ideal é dar preferência a temperos mais naturais, como pimenta e orégano. Já o quarto tipo de alimentos que devem ser evitados por conter glúten, são as sopas desidratadas. Além de serem industrializadas, as sopas desidratadas utilizam em sua composição justamente cereais, e por isso devem passar longe dos celíacos. De qualquer maneira, quem é fã de sopas de uma forma geral deve sempre dar preferência àquelas preparadas com alimentos orgânicos. Lembrando que legumes estão liberados em qualquer dieta livre de glúten. O quinto e último tipo alimentos da nossa lista, estão os derivados do leite com aveia. Embora seja um cereal que não contém glúten, em geral ela é cultivada em solos que tiverem contato com outros alimentos em que ele está presente, e por isso seu uso deve ser evitado. E mesmo a lactose não sendo um problema, há muitos derivados de leite que possuem aveia em sua composição, como iogurtes, o que faz com que esse produto também precise ser deixado de lado. Aliás, o queijo em si também não possui glúten, mas pode estar contaminado, causando contaminação cruzada, e por isso é bom ter certeza que ele não conta com esse conjunto de proteínas. Essa foi a nossa lista de 5 alimentos que contém glúten. Compartilhe essa lista e não esqueça o like no vídeo.